Cheguei! Franzinha na área! Pessoal, hoje eu tô aqui com um desafio novo, é isso mesmo. Mas antes vocês têm que deixar o gostei e se inscrever aí no canal, beleza? Olha só, pessoal, o tanto de moeda que eu vou jogar na piscina. Aqui temos moeda de R$1,50, R$0,25 centavos. E aqui na minha mão eu tenho R$1,10 centavos, que eu vou misturar nisso tudo aqui, ó. E nesse desafio eu estou com três participantes. E esses são os participantes. Uizinho! Cheguei! Mayumi! E aí, gente! E Bianquinha! Olá, meninas e meninos! Eita! E aí, pessoal? Estão preparados? Eu estou até com a câmera aqui, ó, para mostrar para o pessoal como vai ser esse desafio, entendeu? Muito interessante. Vai ser muito difícil, porque aqui tem muita moeda. O que eu quero saber é o seguinte, do prêmio, né? Ah, é verdade. Por que a gente vai fazer isso? Verdade, peraí. Aqui em minhas mãos eu tenho R$1.000. Não, não, peraí, peraí. Mas R$1.000? R$1.000 é bom, né? É, porque da outra vez do meu desafio que eu fiz foi R$2.000. Aí o pobre é seu, você quis dar R$2.000, eu dou R$1.000. Ah, e aí, quer passar? Não, mas beleza. Não, não, não. R$1.000 é bom. Se alguém aqui vai ganhar R$3.000 hoje. Você já ganhou R$2,00, né, Bianquinha? Oh, meu Deus. Tá, então eu vou começar a jogar as moedinhas pela piscina. Mas aí eu não vou conseguir recuperar o dinheiro aqui, sabe? Ou assim fica quieto. Então vamos lá, Felipe. É bom fechar... Ah, é. Ninguém sabe onde vai estar, só tem uma. Bianca! Meu Deus. É moeda, hein? Isso vai ser muito difícil. Vão ficar um século procurando essa moeda. E o que faz se achar a moeda errada? O olho pra fora da piscina. É, porque se for de novo na piscina vai achar mesmo, mas de novo... Ah, se tem alguma na roia. Olha lá, chuva! Não tem tempo. Quem achar primeiro ganha, ok? Onde foi? Só tem uma moeda de R$0.10. Valendo R$1.000. Então, gente, eu vou falar aqui... Fala, Uizinho, fala! Eu gosto de falar. Vai começar o desafio. Estamos tudo equipados aqui. Acho que vai ser muito difícil. Eu vou começar a contar então, hein, pessoal? Vamos lá, hein? Lembrando que tem que jogar as moedas pra fora, tá? Pra conferir se você não pegou a moeda certa, né, pessoal? Então eu vou pela borda. Que eu consigo jogar a moeda mais rápido. Ou não. Uizinho, ele tá esperto. Então vamos lá, então, pessoal. Três, dois, um... Vai! Eita, meus amores, que eles foram de ponta. Vai, Mayumi! Será que eu vejo por aqui? É impossível! Isso vai demorar muito! É muita moeda. Viu? Ô, vocês querem uma dica? Querem? Pega um monte de moeda na mão e depois vocês trazem daqui, gente. Senão vocês vão demorar. Eu não tô vendo nenhuma. Nenhuma, não vi? Eita, pessoal. Quem será que vai ganhar esse desafio, hein? Ai, tem um monte aqui. E aí, e aí? Achou a Bibi alguma? A Bibi não tá achando que vai no fundo. Ó, a Mayumi já achou bastante, hein? Eu também. Ê, pessoal. Pra quem vocês estão torcendo aí, deixa aí nos comentários, hein? Ai, achei que tinha achado. Eu achei que tinha achado. Nada! Por que é tão difícil achar de dez? Porque é a menor. Só tem uma, é verdade. Só tem uma, gente. Vai, Uizinho! É, eu tô tomando ar. Eita, meus amores. Bora, galera. Bora que o sol tá quente. Ai, eu tô ali, não é possível. Eu joguei aqui. Tem moeda aqui, hein, galera. Nada, Uizinho. Eita. Vou esperar ela esvaziar um pouco. Olha, Uizinho. Não pode, não pode. Tô tomando ar. Ok, galera. A técnica é a seguinte. Eu vou pro Uizinho. Tem que ficar quieta, a técnica não é nada. É, oxi. Ó, que tem um monte, hein? Tem um monte disso daqui. E aí? Tem que recorrer. Nada? Não. E aí, Uizinho? Nada. E aí, Bibi? Bora, pessoal, que nós tá torrando no sol. É, nós se lasca com ele também. É, eu que queria estar aí dentro dessa piscina. Só não vou por causa desse cabelo. Ó, gente. Eita, até bonito de se ver todo mundo lá embaixo da água. Nada, Bibi? Não, sei que era. Ó, você corre aí dentro da piscina, viu? Essa aqui eu achei que era. Vai, galera, vai. Você corre aí dentro da piscina. Não, pode ficar quieta. Não pode entrar por cima. Eu acho que... Galera, eu acho que eu acabei de ver. Teve um acidente aqui embaixo. Meu Deus, eu já não aguento mais. Falta o ar, né? Respira um pouco fora, galera. Só que se você respira pelo nariz, já fica um pouco de água aqui sobrando, sabe? Aí vai assim, ó. É, entendeu? Não é praia. É, concentra. É, pessoal. Respira. Depois vocês voltam de novo. Valendo mil reais, hein, galera. Será que o Izinho achou? Olha a Bianca, esperta. A Bianca atrapasseou. Nada? Ninguém pegou. Ei, galera. A Bianca tá atrapasseando embaixo. Daí tá fazendo assim, ó. Eu vou fazer qualquer tática. É, é tática, né? Ó, galera. Tem pra cá, hein? Respira aí. Brasinha, tá dentro da piscina mesmo? Tá, certeza. Eu acho que tá aqui, galera. Eu acho. Achei! Mentira! Mentira! De novo! Ah, não. Mas aí você vai ganhar todo o dinheiro de novo. Eu falei. Deixa eu ver, Bianca. Ela achou mesmo, pessoal. Não dá pra competir com a Bianca. Não vou mais querer brincar com ela. Ponto pra Bianquinha! Uh! Eu vou competir só com a Brasília, que é mais fácil. Ué, Izinho? Não, tô falando que tipo assim... Não, tá... Tá mentira. A Bianca é muito boa, entendeu? Fala, Nath, e nós? É perdão. A gente perdeu. Ó, galera. É o seguinte, hein? O desafio acabou, mas tipo, não acabou. Como assim? Tem que limpar a piscina. Tá cheio de moeda aí no fundo. Meu Deus, mas tem muito. Muita, viu, Izinho? Isso aqui não vai ser fácil. Vai ter que pegar tudo. Tá, e quem pegar mais? Ganha algum prêmio? Não. Só limpa aí. Só limpa rápido, galera. Porque, ó, eu vou falar pra vocês, tá? Difícil é a vida aqui no sol. Ah, mas quem vai limpar é nós. É verdade, né? Tá, então vamos lá, gente. Limpa aí a piscina que agora eu vou ali na... Na sombra. Né, galera? Por quê? Tô de preto. Boa sorte. Três dias depois... Bom, pessoal, estamos aqui com a ganhadora. Aqui está o dinheiro dela. Tá falando rico, hein? Eu venho aqui pra ganhar. Se não for pra ganhar, não tem. Eu acho que é melhor repensar esse negócio aí, né? Pra que é prêmio. Pra que é prêmio. Daí não tem graça, não é desafio, entendeu? Ah, sim. O desafio tem que ter... Tem que ter pensado. É, porque senão não vale a pena, né, galera? Bom, a gente vai ficando com o vídeo por aqui, né, Muzinho? É isso aí. Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero. Eu acho que a Bianquinha tinha que apostar, fazer um desafio com a gente com o dinheiro que ela ganhou. Ah, acho também. Ah, uhum. Tô certeza. É, porque aí é justo. É justo. Ê, Mayumi, não foi dessa vez, hein? É, Mayumi, eu acho que eu vou chamar mais você. É. É, porque aí eu tenho mais chance de ganhar, sabe? Gente, tipo, se vai você e a Franzinha participar, lógico que eu vou ganhar. Tô vendo, né? Tô vendo, tô vendo. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like aí e se inscrever, né, Muzinho? Ui, eu vou pra lá porque tá queimando minha mão. Minha mão. Tá queimando a mão dela no chão, né? Tá queimando meu pé. Olha lá as mãos dela. Então, o vídeo foi esse. Mais uma vez, perdi. Tchau, Lúcia. Vai tchau, galera. Se inscreve aí no canal, hein? Tchau.